Pensando agora na parte superior, eu posso inclinar o meu corpo e fazer a puxada. O quanto de inclinação eu vou precisar, aí vai depender do meu treinamento. Então, se eu coloquei pouco inclinado, eu vou estender, não vou deixar o meu corpo ficar em flexão, vou ficar estável. E vai fazer uma puxada leve. Quanto mais inclinado eu tiver, mais pesado vai ficando o exercício. Então, cuidado. Outra coisa é o piso. Que tipo de calçado você está e qual o piso que você está. Se você inclinar um pouco e escorregar, é capaz de acontecer um acidente. Então, cuidado. Outros exercícios que eu posso fazer aqui, unilaterais também. Juntei uma mão. Posso fazer uma flexão de joelho quadril. Com uma mão só, puxei e voltei lá. Posso fazer com a flexão de braço, fazendo a puxada. Um pouquinho mais difícil, eu dou exercícios ao mesmo tempo. Posso usar também, fazendo alguns exercícios de bíceps e tríceps. Aqui bíceps e aí eu rodo e posso fazer o tríceps. Cuidado que se não tiver uma boa pegada, eu posso também escorregar. Aí, aproveitando que eu virei de costas para a fita. Aqui para mim, como eu sou um cara grande, ela ficou curta. Então, eu tenho a possibilidade de aumentar o tamanho bem fácil. Aumentei o tamanho, ele ficou mais amplo para eu poder fazer os movimentos. Então, dependendo da inclinação que eu colocar, vai ficar mais fácil ou mais difícil. Se eu estender os braços, vou fazer uma flexão. A mesma flexão que a gente pode fazer no chão, eu vou fazer aqui. Fiz uma flexão e uma extensão. Tranquilo? Posso fazer a mesma flexão e extensão com um braço só. Um braço joga em cima e o outro flexiona. Posso fazer com uma extensão dos dois braços acima da cabeça. É quase uma prancha. Posso abrir, usando mais peitoral, e fechar. Então, são muitas possibilidades de usar a fita. E aí, a carga vai depender da posição do meu corpo em relação ao posicionamento da fita. Como eu tenho a possibilidade de esticar um pouco mais a fita, ou diminuir um pouco mais, eu posso fechar o máximo que eu puder. E aí, eu tenho uma fita bem curtinha. Bem curtinha, bem curtinha. E eu posso diminuir mais ainda, se eu tirar daqui, e aí ele tem as progressões. Então, eu estava com a fita aqui, agora eu puxei para ficar um pouco menor. Ficou um pouco menor, coloquei aqui. Agora, eu posso fazer uns exercícios mais curtinhos. Um agachamento. Lá no chão, eu consigo agachar. Porque agora, ela vai me ajudar a subir. Porque esse movimento, ela está bem curtinha. E aí, eu estou fazendo uma puxada, como se fosse fazer a puxada aqui na barra. Eu estou fazendo a puxada com uma fita, que está ajudando nesse movimento.